Música Meu pensamento vive em você Na luz do meu viver, Senhor Basta entrar e eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ter outra vez Música Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar e eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar, te amo Música A luz do meu viver, Senhor É como um sonho Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como um sonho, é como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais, talvez, basta querer pra te ter outra vez 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 Outra vez